O Festival Latinidades também teve espaço para a criançada. Na Roda Griot, os pequenos puderam conhecer uma série de brincadeiras e cantigas do tempo dos avós, como explica a educadora Ayla Beatriz. Na verdade, a maioria das brincadeiras que a gente trouxe, que eu trouxe, elas foram aprendidas por mim, quando eu era criança, com o meu avô. O meu avô Taíco, que veio de Minas na época da construção de Brasília, então as brincadeiras vêm daí. E meu avô era uma pessoa negra, e toda a bagagem dele de brincadeiras era bem acessada. Instrumentos musicais também fazem parte da brincadeira. O agogô, como a gente toca, tem o falo de chuva, que é uma calenta, uma calma para a gente, uma calma para as crianças, para ensinar a se conhecer, a se movimentar na linguagem corporal, através da quietude, onde a criança possa ter um momento de energia, mas também ter um momento de calma, onde ele possa se conhecer também. Mas a roda não é apenas diversão. Existe também a preocupação de mostrar a origem de algumas das cantigas infantis. Tem uma canção que é super conhecida, que é Escravos de Jó Jogavam Caxangá. E aí a gente pegou essa cantiga, mas a gente readaptou ela para Amigos de Jó. Amigos de Jó Jogavam Caxangá. Só que a gente acha super importante trazer para as crianças, sim, esse debate, apresentar para as crianças que a canção um dia foi Escravos de Jó, mas que agora a gente prefere cantar Amigos de Jó, mas que a lembrança, né, a lembrança da ferida, da escravidão, ela ainda está presente. Então a gente traz isso para as crianças, né, para a gente deixar essa memória viva, né. E as atividades foram aprovadas pelas crianças, como a pequena Mariá. Tá gostando? Tô, é bem legal, é divertido. O pai de Mariá ressalta a importância do evento. Eu acho importante ela, como uma menina negra, conhecer os valores da cultura negra, da cultura latina, e o evento tem essa proposta, né, e assim, no momento que a gente vive é importante esse resgate, assim, principalmente para as crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.